Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito da reprodução do escorpião. Como que funciona? Eu, como leiga no assunto, o escorpião bota ovo, não bota ovo? Ah, sim. Independente do escorpião ter reprodução sexuada, onde depende da troca de gametas, de macho, de feio, ou de ser assexuada, que é o caso das fêmeas, gerando filhotes sozinhos, isoladas, sem a necessidade de um macho, acontece da seguinte forma. Os escorpiões, eles desenvolvem os ovos dentro do próprio corpo. Eles não depositam ovos. Então, esse ovo, ele é desenvolvido dentro do corpo do escorpião, dentro da fêmea, evidentemente. E o filhote, ele já nasce pronto. A fêmea, o que ela costuma fazer? Ela forma um cesto, os filhotes nascem e caem nesse cesto. Assim que eles caem nesse cesto, o que os filhotes tendem a fazer? Subir para o dorso da mãe. Por quê? A fêmea, ela se alimenta do próprio filhote. Porque existe ali um gás energético. E, às vezes, ela está com fome. E ela não vai diferenciar se é filho dela ou se não é.